Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do espetáculo Divas. É um musical. Ele conta histórias de quatro meninas que têm um sonho de serem cantoras. Elas, há um tempo atrás, faziam parte de uma banda e por algumas discórdias e alguns problemas, elas não estão mais juntas. E o mais interessante desse musical é que mostra o bastidor de um reality show, sendo que a gente vive agora numa modinha de reality shows, né? A gente vive na modinha do X Factor, do The Voice e de outros, que são reality shows de música. Então eu mostro mais ou menos o bastidor de como tudo acontece e tal. É bem interessante isso. Então eu vou mostrar aí agora, vai passar agora um pouquinho dessa peça. Só uma de vocês vai abrir o show da Madonna! E a grande vencedora do Quero Ser Pop é... Depois dos comerciais, vocês voltam para o jogo. Eu não quero que a gente se separe de novo. Gente, vamos prometer que aconteça o que aconteceu. A gente não vai mais se separar. E aí, eu vou ir no quarto. Gente, eu acabei de chegar em meia gaga e eu vou gravar vlog pra vocês. Então eu tô tentando aqui me organizar pra começar esse vlog, mas tá impossível. Quero mostrar como é o quarto. Eu tô no Otton, que fica na... Ai, meu Deus do céu. Perto do Parque Municipal. Que é esse parque muito lindo que eu vou mostrar agora. Calma, peraí. Isso que é vista panorâmica, né? Gente, olha aqui tem uma cama, aqui tem outra. É super simples esses quartos do Otton. Apesar de eu achar que o apartamento é meio velho, né? Porque não é nada muito moderno. Mas a localização é muito boa porque fica no centro. Então é super fácil de você entrar, de sair, de você chegar. Entendeu? Tchau. Tchau. Gente, vai começar o Amigos Secrets. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai começar agora o Amigos Secrets. Eu vou filmar pra vocês. Tem aqui minhas apostas, então vamos ver aqui. Ela que fez, né? Uau, uau. Uau, uau. Eu só quero um negócio desse de aniversário, tá, querida? Também. Hashtag. Eu quero um DIY de aniversário, tá? Eu também quero. Ela acabou. Eu sou um gatilho de garrafão. Tem a cartilha, eu não posso nem ter que ter marcadores. Agora abre pra gente ver. Vira pra gente não pegar. Por isso. Por isso. Então, é... Ai, gente. O que é? Eu não sei a minha analogia, mas você tem uma palavra, né? E eu sei que eu fiz mais um fone. Não foi uma letícia. Gente, que fone. Eu tenho pra gente aqui. Tá passando. Vamos lá. Minha amiga secreta. Sou eu, ela já olhou pra mim. Sou eu, já não olhou pra mim. Já sei que sou eu. Não, ela não é uma pergunta. Minha amiga secreta me ajudou muito. Uma pergunta que eu tava muito triste. Amanda. Eu. Eu. Não. Caramba. Foi... Foi... Camila é outra pessoa, né? Ela... Ela... Eu vou chegar, sério. Ai, já sei. É, já é sim. Aaaaaaah! Gente, eu tô comendo pra ver o ano passado, porque ano passado eu comprei um livro que eu achava que a pessoa já tinha. Você tirou a pessoa de novo. De novo. Então sou eu. Só brincadeira aí. Você tirou a pessoa de novo? Não. Não, não vai me prender. Mas essa pessoa... Gostou muito também dos livros de Mofiro. Sou eu. Caramba. Não. Não. É bolão ou bingo? Aaaaaaah! É o meu amigo secreto do grupo. Meu amigo secreto. Que era pra poder vocês ficarem achando que era Matheus. Agora a pessoa me tirou porque a pessoa já falou comigo. Falou com muita asadinha. Aquela frequência de Matheus. Não. O jeito que ele falou comigo. É? Não sei. Eu acho que... Eu não sei se foi na vez que a gente tirou, sabe? É o que ele chama de Dona Daiane. É? Dona Daiane. É, parou. É a minha amiga secreta. A gente vai ter que pegar muita figurinha a partir de agora. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Eu tenho que dar uma dica. Essa é a única do grupo. Aaaaaah! Aaaaaaah! Porque eu cheguei na hora de fogo. A gente tava num evento, todo mundo, e chegou uma hora que alguém saiu pra comprar comida. Aí todo mundo escolheu seus lanches, aí eu escolhi meu lanche do Mac Simplesinho, acho que foi Burger King, bem simples. E pra mim aquela batata. Isabela. Isabela. Tinha que botar 2 reais a Marcos. Aí eu disse, não, eu quero que eu simplesmente, mas essa pessoa jogou no canto e fez assim, Dari, se você quiser pegar outra batata, eu pago pra você. gizelinha! Aaaaaaah! Gizeli! Gizeli! Aaaaaaah! E aí, já sei né? Aí a pessoa me interrompeu, e aí eu ia dar um presente pra ele. Muito sem graça. Muito sem graça, eu já fiz meu dia, eu não vou repetir não. Eu, 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 eu. Oh meu Deus, Brenda, olha o que eu tava te falando. Caralho! Gente! Ah, seus tacos. Esse dia eu já saio, não é crescente mesmo, hein? Vai, vai. Foi, foi foda. Ela ia te tirar mesmo? Foi, eu tirei ela. Eu tirei... Eu tô perdida. Ela me deu. Eu fiquei duro de você. Eu falei o Tayane. Aí, eu, Tayane não queria fazer lista, né? E eu, que fudeu. Eu só leio o clichê, e Tayane eu dei o final, que ela já sabe. Aí eu, tá bom, vou procurar aqui o livro na minha estante, que é fofa, não tem nenhum. Aí eu pensei, vou comprar o da Colin Huber. Só que a menina não atualiza Scooby. Aí eu não sabia se ela já tinha comprado ou não. Aí eu tive que arranjar uma aliada pra encher o saco. Quem foi, Camila? Falei, amiga, enche o saco naquele grupo. Mas eu não atualizei nada. Atualizou, você botou lá desejado o Colin Huber. Foi o único, foi o único que eu vou ter desejado. Porque minha amiga perguntou, vou te dar de aniversário. Olha se você quer. Aí eu falei, tá, eu vou olhar o que eu quero, vou fazer, vou atualizar minha lista. Manda ela botar a selão de troca, fica de rapida. Então é isso, gente. Esse é o final do vlog. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Um beijo. Desculpa a maluquice aqui que eu tô me preparando pra dormir. E tchau, tchau. Tchau.